O Núcleo de Estudos de População Elza Berquó, o NEPO da Unicamp, realizou em abril mais um evento da série Tempo de Debate, que tem como objetivo a interlocução de diferentes linhas de pesquisa que atuam no NEPO, a interação entre os pesquisadores e a socialização do conhecimento. A pesquisadora Marta Maria do Amaral Azevedo, do NEPO, apresentou o tema Segurança Alimentar entre os Povos Indígenas. O projeto Soberania e Segurança Alimentar entre Povos Indígenas no Brasil trabalha tentando fazer uma avaliação da segurança alimentar entre os povos indígenas. A gente trabalhou com os povos guarani aqui no estado de São Paulo e levantou uma insegurança alimentar entre essas populações bastante mais grave do que a insegurança alimentar observada entre população não indígena. Este projeto agora, este último projeto agora com o qual nós trabalhamos, pesquisou esse tema junto aos povos cangangue no Paraná e povos no Rio Negro. A metodologia de trabalho é sempre uma metodologia participativa, a gente sempre conversa primeiro com as organizações indígenas, com as lideranças e depois com as famílias. A gente aplica um questionário por domicílio, por cada casa das famílias indígenas e a gente tem observado isso, uma vulnerabilidade maior dessa população com relação à segurança alimentar, se comparado com a população não indígena. Na região do Amazonas, a situação entre aquelas comunidades que estão mais distantes da cidade é diferente da situação das comunidades que estão mais próximas dos centros urbanos. A gente ainda não tem os resultados, a gente está trabalhando com uma análise da metodologia desse projeto e esse projeto conta com a coordenação da doutora Ana Maria Segal Correia, da Faculdade de Medicina aqui da Unicamp, com a doutora Letícia Maria Marinha, aqui da Faculdade de Medicina, a doutora Maria Beatriz Rocha Ferreira, que é da Faculdade de Educação Física e aqui o Núcleo de Estudos de População Asobercó. A gente faz parceria com as instituições locais, a gente tem parceria com a Universidade Unioeste do Paraná e com universidades do Amazonas.